No ginásio da Neva, Claudinho abriu o placar para o Cascavel em cima do Mangueirinha. O estreante na série Ouro foi para o ataque e Dieguinho empatou para o Mec 1x1. Mas o Cascavel fez o segundo quando Jorginho recebeu e girou bonito. Serpente em vantagem, 2x1. No segundo tempo, Gessé para Claudinho e Gustavinho completou 3x1. De novo Claudinho, agora encontrando Gessé, 4x1 Cascavel. E para fechar no ataque do Mangueirinha, chute forte, ela bateu na perna do goleiro Matheus. E com a força foi para o gol aberto do Mec, gol do Cascavel. Final de jogo na abertura do pananaense, Cascavel 5, Mangueirinha 1.